Oi, oi gente! Eu sou a Natália Emeita, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, trouxe mais um vídeo pra vocês de Among Us. Já criei aqui a nossa sala de Among Us. Inclusive, galera, fiquei de mostrar pra vocês o grupo de Among Us. Eu criei o grupo essa semana. Pra quem não viu o vídeo de sábado que eu postei, corre lá que tá lá no canal. Já temos 324 membros no grupo, galera. Olha só, tem muita gente no grupo. E como que faz pra entrar nesse grupo de Among Us? Entra lá no meu Instagram, que é esse aí que tá aparecendo pra vocês, arroba Natália Emeita, que eu posto o link lá nos meus stories, tá bom? Então você tem que ficar ligadinho nos meus stories, que eu vou postar um arrasta pra cima e você já vai cair direto no grupo. Galera, já vou começar aqui a primeira partida, ó. Já temos 10 pessoas no grupo. Galera, já comecei sendo impostora, gente. Entendeu? Vamos lá. Tem uma tese aqui ali pra fazer no oxigênio. Eu vou fingir que eu tô fazendo ela. Galera, esse eu comecei bem. Eu vou ver se eu já estrago a elétrica. Vou ficar esperando alguém aqui. Ó, esse aqui é o meu parceiro. Lip ADM. Meu Deus! Ele eliminou, ele eliminou, ele eliminou! Galera, meu Deus. Reportaram. O vermelho reportou. Ué, gente. Ah, não. Foi o próprio Lip que reportou. Gente. Salve, Lucas. É... Acho que foi um laranja. Achei com um azul. Ai. Gente. É... O pessoal já tá desconfiando de mim. Eu vou esperar a galera esquipar, que eu vou esquipar também. Meu Deus do céu. Já começaram desconfiando de mim, galera. Tô um pouco ansiosa. Gente, eu tô um pouquinho rouca. É porque eu não sei o que aconteceu. A minha voz sumiu um pouco. E aí, a minha voz tá diferente, né? O Lip falou pra eu mandar salve. Salve, Lip. Ninguém foi ajetado. O Lip é meu parceiro aqui. Eu vou ser um impostor muito bom. Vou tentar, né, galera? Já comecei assim. Mais ou menos. Vou tentar eliminar um tanto de uma vez. Quer ver? Esse Davi parece que bugou. Gente, tem muita gente bugando e saindo do jogo. Assim, a sala fica sempre cheia. Por quê? Tem 300 pessoas no nosso grupo de amangãs. Então, não tem nem como a sala ficar vazia. Galera, ganhamos! Gente, foi a vitória mais fácil do amangãs. Juro pra vocês. Vou até mandar aqui, ó. Vitória. Vitória mais fácil. Galera, realmente. Salve, Ragna. Acho que é assim. Bora lá, galera, pra mais uma partida, entendeu? Ih, gente. Tem muita gente saindo. Tá dando erro. Tudo bem, né? Fazer o quê? A gente vai ter que continuar. Infelizmente. Tomara que o impostor já não me eliminou de cara. Porque eles gostam de fazer isso, sabe, galera? De eliminar assim de cara. Tarefa concluída com sucesso. Tem um teste aqui pra fazer... Ai, meu Deus. Marrom. É o marrom. Galera, o marrom já me eliminou. Tipo assim, eu fui eliminada muito rápido. E vocês viram que eu tentei correr, né? Mas, infelizmente, não deu. Entendeu? Aí eu vou mandar aqui, ó. O marrom. Gente, o marrom... É. O amarelo tá falando pra não me eliminarem. Mas já me eliminaram, né? Fazer o quê? Ai. Acho branco. Gente, mas não foi branco. Foi o marrom. Mas pode ser o branco e o marrom, né? Branco mesmo. Ih, gente. Eu acho que não é o branco. Galera, eu acho que o branco não é o outro impostor, hein? Tem quatro... Não é sim. Eu acho que é. Não era. É porque ele e o marrom esquiparam. Então eu fiquei pensando. Será que é mesmo? Vamos ver. Temos uma task aqui pra fazer. Vamos fazer aqui as tasks, né? Eu não sei se a gente ganha por task, né? Eu acho que a gente vai perder essa partida pros impostores. Entendeu? Já perdemos. Sabe o que aconteceu? Teve muita gente que foi desconectada da sala. Não sei por quê. Acho que bugou aqui a sala. E aí desconectou o pessoal. Vamos lá. Eu queria ser impostora de novo. Entendeu? Galera, tem muita gente que entra com o nome, por exemplo, Natália não. Porque aí quando você é ejetado e você era impostor, aparece lá, Natália não. Aí fica, era o impostor. Entendeu? Como se eu não fosse, mas eu era. É tipo isso. Não consigo explicar direito, galera. Ai, meu Deus. Já tem gente aqui perto. O branco. Branco perto de mim. Branco muito perto. Galera, o branco é o branco. Será que era o branco? Eu não. Eu acho que às vezes nem era o branco e eu meio que surtei à toa. Eu vou fazer essa task aqui. Deixa eles solucionarem lá. Será que alguém já foi eliminado, gente? Tem task em comunicações. Eu não sei se é aqui. Acho que é aqui, galera. Ai, meu Deus. Download. Vermelho, vermelho. Ah! É o vermelho. Galera. Galera. Velho. Eu desconfio muito do vermelho. Gente, não sei se é ele. Gente, o vermelho me seguiu muito. Tipo, eu não tenho certeza. Talvez nem seja o vermelho, né? Eu não sei. Ai, meu Deus. Tomara que seja o vermelho. Arthur, me desculpa, mas... Infelizmente. Ou pode ser esse lip de novo, sabe? Porque ele simplesmente falou assim, o vermelho tá suspeito. Do nada. Sendo que o vermelho nem tinha feito nada ainda, eu acho. Não era o impostor. Galera, quem será o impostor? Pode ser. Eu vou ficar bem longe do ciano. Bem longe. Eu quero distância do ciano. Vou fazer uma teste aqui na elétrica. Apesar de ser bem perigoso, eu vou fazer. Ai, meu Deus. Tomara que eu não seja eliminada. Não queria ser eliminada, galera. Vamos lá. Ai, meu Deus. O branco. Ah! Ai, meu Deus. Gente, o branco. O branco. Abre, 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 abre. Ai! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Galera, eu corri muito. Reportaram o corpo do ciano que eu tava desconfiando. Não é o ciano. Eu acho que não é o branco. Então, quem será? Corpo no reator. Quem será, gente? Eu acho que não era o branco. Me fecharam. Gente, quem será o impostor? Eu desconfio do azul escuro. Eu já vou mandar aqui. Skip. Gente, eu tô achando estranho o azul escuro, hein? Toda hora ele tá falando que é alguém. Pode ser que seja ele. Ele esteja simplesmente fingindo, né? Esse pessoal gosta de fazer isso no Among Us. Ninguém foi ejetado. Vamos lá. Tem um testes que na administração... Meu Deus, o branco tá aqui do meu lado, galera. Tomara que não seja ele. Ele voltou. Gente, o branco e azul... Azul foi pra elétrica. Azul na elétrica. Com rosa na elétrica. Tem bastante gente na elétrica. Ó. Tô correndo deles. Vamos ver. O preto acabou de passar mais ou menos pro lado onde o azul estava, entendeu? Talvez seja até o preto, né, gente? A gente não sabe. Vou parar pra fazer essa testes aqui e vou ir atrás de alguém, entendeu? Verdinho ali. Pode ser que eu esteja fingindo fazer, né? Apesar que eu acho que não. O branco toda hora para. O preto, galera. O preto tá um pouco suspeito. O que vocês estão achando? Tem o testes aqui, ó. Emergência. Azul escuro. Estou desconfiando. O preto dele também. Vamos nele. Galera. Caraca. Gente. Eu não vou confiar nele. Eu acho que é ele. Eu votei nele. Só falta o laranja. Vou votar. E eu acho que é o verde também. Ou o preto. Estou desconfiando dos dois. Ah, confia em mim. Pediu pra eu confiar ainda nele. Eu não vou confiar em você, não. Que você tá mentindo. Galera, eu vou ali nas câmeras. Se me derem essa oportunidade, né? Ó, o laranja. O laranja entrou e saiu muito rápido. Vocês viram o que eu vi? Ué, gente. O laranja tá estranho. Vocês entenderam? Ó, branco. Gente, eu não sei se eu persigo o laranja mesmo. Se é ele. Se não. Eu vou descer aqui, ó. Que aí eu saio no meio da nave. Onde que o laranja passar, eu vou estar. O problema é se eu dar de cara com ele e estiver sozinha. Aí ele me elimina. Branco perto, branco perto, muito perto. Medo. Gente, eu acho que é o laranja. Ai, meu Deus. Eu não sei mais de quem que eu desconfio. Rosa entrou. Ué, rosa. Meu Deus. É a rosa. Meu Deus. Gente, eu acho que é a rosa. Se ela sair ali primeiro... Ai! É o rosa, é o rosa, é o rosa, é o rosa. É o rosa, é o rosa, é o rosa, é o rosa. Meu Deus, o impostor tá fechando tudo. O rosa vai me pegar. Ele vai me eliminar. Galera, abre a porta, abre a porta. É o rosa. É o rosa. Eu não acreditei. Rosa. Rosa. Meu Deus, ele fez isso pra me eliminar. Eu vou ficar escondida. Eu vou ficar aqui em cima. Galera, é o rosa. É muito rosa. Eu acho que ele não vai me encontrar aqui. Por favor, arrumem rápido. Arrumaram, 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 arrumaram. Gente, gente. Meu Deus, é muito rosa. Eu acho que ele não vai me encontrar aqui. Galera. Galera. Gente. Gente, eu acho que é o rosa. Gente. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou votar no preto. Gente, o preto saiu. Eu não sei se era o rosa. Duas pessoas foram nele. Duas pessoas foram no rosa, galera. Por favor, seja o rosa. Não, era o impostor. Gente, mas ele me perseguiu. Tô confusa. Meu Deus. Eu acho que... Quem é? Gente. Qual que é que ele fez? No reator. Ele estragou o reator. O impostor. Eu acho que só tem três pessoas. O impostor, eu e um outro. Então, assim. Era o laranja, galera. O laranja que eu desconfiei o tempo todo era ele. E eu caí nesse conto ali. Fui boba, né, galera? Infelizmente, eu fui boba. Mas tudo bem. Vamos pro próximo. Ixi, impostor, impostor. Tripulante. Galera, tô pensando aqui. Eu estou pensando em sair acusando todo mundo. Tipo, do nada eu vou chegar e vou falar assim. Ah, é fulano. Será que dá certo? Ou será que não dá certo? Vou esperar. Eu ia falar que eu ia esperar um pouco. Mas eu já fui eliminada. Ah, decepcionante, galera. Decepcionante. Isso é o branco! Gente, ele viu. Caraca, eles viram. Ele saiu do duto. Ai, que bom, galera. Que bom. Isso é ótimo. Vai todo mundo no branco. Todo mundo no branco. Todo mundo no branco. O laranja falou. Coitada da Nath. É verdade. Eu estou sempre sendo eliminada primeiro, galera. Na verdade, eu fico bem chateada quando isso acontece. Mas tudo bem. Ah, eliminaram o branco, galera. Bem feito. Agora você está de fantasma comigo e eu vou fazer task. Tem o task aqui. Task do cartão. Tem que passar devagar até do cartão, né? Tem comunicações. Ah, agora o branco está vindo atrás de mim. Eu não quero você atrás de mim também. Você me eliminou. É muito cruel você eliminar alguém na primeira partida. Na primeira rodada, entendeu? Galera, estou chateada com o branco. Reportaram o corpo do ciano. Então já saímos três. Ainda tem várias pessoas. Então a gente tem bastante chance de ganhar. Deixa eu perguntar quem é o outro. Eliminou na frente. Branco e marrom. Laranja. Eles estão falando para eu banir o branco. Parece que o branco está com o hack. Laranja. Gente, vai no laranja. Laranja, laranja, laranja. O ciano está falando que ele eliminou ele só porque ele tirou o branco. Realmente foi, ciano. Vamos lá. Todo mundo foi no laranja. A gente venceu. Bem feito, laranja. Bem feito. Ué. Ué, gente. Deu? Ah, é porque eu acho que está... Fulano, não. Aí aparece que ele não era o impostor, entendeu? É uma loucura isso, gente. Vamos lá para a próxima rodada, galera. Tripulante de novo, galera. Tripulante. Nessa rodada eu vou acusar muitas pessoas. Então, se preparem. Entendeu? Vou dar uma corridinha aqui. Gente, o ciano está correndo atrás de mim, né? Eu dou essas loucas. De, tipo, a pessoa está correndo atrás de mim. Vou ficar escondida aqui. Putz. Ele está. Ele está, gente. Ele está real. Gente. Quem apertou? Vamos ver quem que eles vão falar porque aí eu vou acusar também. Eu vou acusar todo mundo nesse jogo agora, hein, galera? Tem um scan. Eu vou falar que é o ciano. Certeza. Galera, falei que foi o ciano. E todo mundo acreditou. Agora, se não for, ninguém mais vai acreditar em mim, né? Infelizmente, eu vou fazer isso. Eu vou acusar várias pessoas. Eu deveria fazer isso? Não, eu não deveria. Mas eu vou fazer, galera. Vamos lá. Tem um scan. Eu quero ver se ele vai ser o impostor e a gente vai estar certo mesmo. Acho que é o ciano e o vermelho. O vermelho foi lá e votou no azul só porque o azul falou que era o ciano. Era o impostor. Agora, eu vou apertar o botão e vou falar que é o vermelho. Vamos ver se eu vou fazer a boa, galera. Tem que esperar 13 segundos, gente. Vamos ver o que o vermelho vai fazer. Tomara que eu não seja eliminada em uma dessas intuições, né, gente? Vamos lá. Gente, será que não é o vermelho? Ih, gente. Vou falar que é o amarelo. Falei amarelo. Não sei porquê. Galera, eu simplesmente vou fazer uma loucura. Ele votou no azul do nada na última. Gente, fui no vermelho. Galera, e eu acusei. Vocês estão vendo que eu estou acusando todo mundo, né? Então, eu espero que eu esteja certa. Se eu não estiver certa, ninguém vai acreditar em mim. Não era. Era. Não era ou era o impostor? Não era. É porque o pessoal coloca não. Aí fica parecendo que eles não eram impostores. Eu vou ir pra câmera, entendeu? Que agora eu vou acusar com razão. Meu Deus. Tem um pessoal aqui me seguindo, marrom. O verde tá aqui comigo. Acho que não é o verde. Ó. Ué. Acho que o verde vai falar que sou eu. Amarelo. Fingiu scan. Eu vou fazer. Vamos nele. Galera, eu preciso acusar todo mundo. Então, todo mundo que eles falarem que é o impostor, eu preciso falar que a pessoa é o impostor mesmo, infelizmente. Gente, visual test que tá desativado. Gente, eu não sei se tá desativado. Eu nem lembro se eu desativei, mas eu votei no amarelo. Eu preciso acusar todo mundo. Então, amarelo, me desculpa, mas eu preciso. É o jogo que eu estou fazendo, entendeu? Tomara que a gente vença, gente. Tomara que a gente vença e descubra quem é o impostor, né? Não era o impostor. Gente, tem um impostor aqui entre nós. E ele é ótimo. Eu preciso ver nas câmeras quem é o verdadeiro impostor. Agora é uma grande chance. Ó, rosa saindo. E marrom saindo do mesmo lugar. Preto apertou o botão. Meu Deus. Vamos ver se ele vai me acusar. Talvez ele me acuse. Eu só vou falar assim. Vamos nele. Só. Gente, eu tenho que acusar todo mundo. Então. Gente. Acusei. Desculpa, verde. Mas eu tive que te acusar. Perdoa. É porque eu tô tendo que acusar todo mundo. Eu acho que não era ele, gente. Eu acho que pode ser o preto. Gente. O que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Quem será o impostor? Vamos lá. Ué. A rosa não é, gente. A rosa arrumou a eletricidade. Meu Deus. É o preto. Gente. Ai, que susto. Meu Deus. Será que é? Não. Gente, tô com muito medo, tipo, de tudo. Alguém podia entrar com o verde ali? Meu Deus. Quem será? O verde continuou nas câmeras. O verde foi preso. Gente, o verde tá preso, mas ele tá tentando sair. Entendeu? Eu acho que não é o verde. Será? Meu Deus. Eu vou falar que eu acho que é o preto. E é isso. Eu espero... Gente, deve ser o marrom. Gente. Ele falou que sou eu. Tipo, do nada. E o preto acreditou que sou eu. Gente. Esse impostor. Ele tá... O impostor mais difícil da Mangus. É certeza que ele é o impostor mais difícil. Por favor, que não seja o preto. O é, gente. É o preto. Gente, eu acho que é o preto. Gente, eu acho que é o preto. Gente. Gente, é o preto. É o preto. Ele riu. Gente, será que não é o preto? O preto é o preto. O preto é o marrom. Gente. Se não for o preto, é o marrom. Aí não é. Aí eu fiquei perdida aqui nesse Amangus e nunca mais eu vou parar. Gente, o preto não saiu. Eu acho que eu... Gente, não tem como. Gente, quem é o impostor? Eu vou pras câmeras. Eu vou pras câmeras, entendeu? Gente, o rosa subiu. Gente, será? Ó. Preto e coisa no reator. Só o marrom longe. Gente. Será que é o marrom? Estranho. Vamos ver. Marrom e verde. Eles vão eliminar ali. Gente, quem será? Será que é o verde? Oxigênio está esgotando. Gente, o oxigênio está esgotando. Meu Deus. A gente vai ser eliminado por conta de oxigênio. Cinco. Galera, eu não acredito. Fomos eliminados. Era o rosa. Gente, eu não acredito que o impostor era o rosa. Juro pra vocês. Galera, o Adrian está mandando pra eu mandar um salve. Salve, Adrian. Gente, eu vou jogar aqui a nossa última partida. Tomara que eu seja o impostor. Se eu não for impostora, eu vou acusar todo mundo. Impostora. Eu vou continuar acusando todo mundo, né, galera? Só que ninguém pode desconfiar de mim. É muito bom jogar a última partida como impostora. Só que eu tenho que ser uma impostora inteligente também, né? Será que só o impostor tem a visão que eu estou tendo aqui? Vou ficar daqui? Não. Deixa eu ver se eu saboto alguma coisa. Ai, meu Deus. Galera. Ó, eu estou fingindo que estou fazendo aqui. Entendeu? Gente. Ai, meu Deus. Eu quero eliminar alguém. Eu quero eliminar alguém. Só que eu tenho que ser muito cautelosa. Não sei se eu estou esperando. Eliminei, eliminei o verde. Eliminei o verde. Só que eu acho que eu não posso sair daqui agora. Sabe por quê? Olha lá, tá vendo? Tá cheio de gente. Reportaram o corpo. Quem reportou o corpo, galera? A Rosa. Meu Deus. Gente. Eu. Entendeu? Não fui eu, gente. Eu juro. Meu Deus. Suspeito desse branco. Azul estava na sala do lado. Vou falar. Vou no azul. Vou no azul. Então. Gente. Tomara que eles vão no azul. Que a gente vai eliminar. Matando. E aqui votando, né? Então vai ser ótimo. Todo mundo foi no azul. Três pessoas. Então o azul saiu. Porém ele não era o impostor. Né, galera? Porque eu sou impostora. Ah, eu adoro ser impostora. Gente. Juro. Juro pra vocês. Tá tendo problema. Tá tendo problema. Vou ir aqui por cima. Ó. Eliminei, 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 eliminei. Eles me viram. Certeza. Gente. Será que ela me viu? Tomara que ela não tenha me visto. Gente. Tomara que ela não tenha me visto. Tomara. Gente. Eu preciso ir no laranja. Falei que eu juro que não sou eu. Todo mundo foi no laranja. Gente. Ele não é impostor. O jogo tá muito bom, entendeu? Tá muito emocionante, galera. Vambora. Ó, vou fingir que eu tô fazendo task. Tomara que meu amigo não queira eliminar ninguém agora. E eu vou fazer task normalmente. Ó. Beleza. Fiz a task. Vencemos! Galera, mais uma vitória, entendeu? Que a gente conseguiu aqui. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Se você quer entrar no meu grupo de amangas pra jogar comigo, entra lá no meu Instagram, arroba Natalia e e-mail, pra você não perder as salas que eu mando lá no grupo, tá bom? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau! Tchau!